E atenção rapaziada, urgentemente acabou de sair uma notícia aí na gringa que já tá disponível em pré-registro o DLS24 É uma notícia que tem até as imagens, a gente vai conferir agora e vamos ver se realmente o jogo já tá em pré-registro aí em alguns celulares mundo afora Tava navegando aqui no Youtube pra ver mais informações, no site da FTG e no Twitter também não tá mencionando nada Mas esse canal gringo acabou de postar esse vídeo aqui ó, com apenas 1 minuto e 40, bora ver o que ele mostrou Se liga rapaziada, será realmente que é um vídeo de verdade? Será que é alguma montagem? Aparentemente parece ser verdadeiro ó, ele mostra aí o pré-registro, a opção já de se pré-registrar né, pra assim que sair o DLS24 você conseguir jogar Pode ser que ele não tenha instalado o DLS no jogo, no celular dele e por esse motivo aparece essa informação de pré-registro Mas aí não sabemos se realmente pode ser uma informação certa ou alguma montagem que ele fez No entanto, na sequência do vídeo, o cara mostra aí ó, algumas cartinhas que podem ter no jogo Mas são cartinhas aparentemente utilizadas aí de imagens do UDS né, o outro jogo da FTG E tem os logos que se caso vier aí no DLS24 ó, se for informação verdadeira, podem vir os logos originais Mas acredito que isso aí não seja verdadeiro, a questão do pré-registro é bem parecido realmente É uma montagem bem feita se for montagem né Mas vamos ficar no aguardo, fiquem ligados no canal, daqui a pouco vai sair mais um vídeo na íntegra Mostrando todos os detalhes e cenas, tudo já confirmado pro Dream League Soccer 2024 Tamo junto sempre rapaziada, na cobertura do novo jogo Que todo mundo curte pra caramba e aguarda novidades da FTG